bom então preste atenção que nesse vídeo que eu vou revelar para vocês qual é o método qual é a forma mais fácil conseguir vir morar aqui no canadá o jeito é e aí e fala aí pessoal tudo bom para quem não me conhece eu sou fernando mora atualmente em toronto e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um vídeo em resposta aos vários pedidos que as pessoas têm me feito tá de dizer para vocês qual é o método qual é a forma mais fácil de vir conseguir vir morar aqui no canadá a gente tirando esse pia aí que eu coloquei tá é nesse vídeo eu vou realmente explicar para vocês qual é o método mais fácil o que vocês têm que entender o seguinte a fórmula mágica de se conseguir vir morar aqui de conseguir ficar permanentemente aqui é você identificar qual é o método qual é o seu processo que se encaixa melhor dentro do seu perfil não existe um método mágico assim que vá te trazer te teleportar para cá tá existe sim vários processos que que vão falar assim que podem te trazer para cá e isso é necessário que você identifique qual é o melhor método que se encaixa encaixa no seu perfil tá existem pessoas solteiras existem pessoas casadas com filho sem filho com inglês fluente sem inglês existem pessoas com mais dinheiro existem pessoas com condições vamos falar assim mesmo com menos condições financeiras então depois que você identifica qual é o seu perfil você vai ver que você vai ficar muito mais fácil de você se encaixar dentro de um método que se adeque melhor ao seu perfil e a partir do momento que você identifica qual é o seu perfil qual é a forma que você pode vir para cá você vai ver que as coisas vão ficar mais fáceis existem por exemplo formas de você vir estudando exibição existem formas de você vir trabalhando fazendo o processo do Brasil depois ou também existem formas de você vir para cá e depois tentar fazer o processo aqui de migração após aqui estando já morando aqui existem por exemplo processos de investidores aonde o cara não precisa estudar aqui ele ele já vem realmente como vamos falar assim como investidor existem pessoas que têm um perfil se adequam por exemplo para aplicar para trabalhos do direto do Brasil já tem pessoas que não que tem precisa vir para cá se qualificar então se existe uma forma ideal para cada tipo de pessoa não existe uma fórmula que se encaixa perfeitamente para todos os tipos de pessoas então assim o que eu quero dizer é isso nesse vídeo é eu não vou explicar detalhadamente quais são essas formas porque isso é assunto para um outro vídeo é os métodos se você é pra mim como visto de estudo ou já já tentar aplicar direto para um trabalho isso é assunto para um outro vídeo o que eu quero dizer é eu já estive aí do outro lado da tela também me perguntando isso vendo as pessoas aqui no canadá e tentando identificar qual era a melhor forma para eu poder vir para cá depois que eu consegui identificar isso que eu falei não é desse jeito que eu quero vir pois ficou as coisas começaram a ficar mais fáceis porque aí vamos falar assim o processo começou a se encaixar eu comecei moldar dentro do processo é igual eu falo um quadrado não entra dentro de um círculo mas a partir do momento que você é vamos falar assim começa a afinar as arestas para que um quadrado entre dentro de um círculo você precisa afinar as arestas é da mesma forma do é com o processo de migração você tem que se começar a se adequar porque você identificar eu quero ir daquela maneira é aquela maneira ali que é o que eu é o processo que eu vou fazer para poder ir morar no canadá e aí você começa a trabalhar se adequar para que você se encaixe perfeitamente dentro desse método entende por último e mais importante eu eu digo que é você ter um planejamento porque não adianta nada você identificar qual é o melhor processo para você qual que se encaixa melhor no seu perfil e depois você não tem um planejamento uma forma que você vai falar assim eu vou tirar esse projeto do papel então você tem que ter um plano de ação porque depois que você identifica melhor qual é o melhor processo que se encaixa dentro do seu perfil você tem que executar tirar ele do papel então aí você tem que entender também dentro do seu perfil o que que você precisa fazer para colocar em prática o seu projeto porque assim é eu vejo muitas pessoas que falam eu quero ir para o canadá é mas eu não tenho ideia de como conseguir questão financeira então assim é claro cada pessoa sabe o que precisa fazer para conseguir realizar o seu projeto então depois que você identifica é qual é o vamos falar assim a metodologia você precisa tirar ele do papel tá então é e aí você tem que correr atrás é tirar vamos falar assim o seu projeto da inércia então basicamente foi isso gente era esse o recado que eu tinha para dar nesse vídeo beleza é muitas pessoas questionam é se existe uma maneira vamos falar assim fácil de vir para cá uma vamos falar uma maneira milagrosa que te que te meio que transporte para cá assim algumas pessoas vão dizer assim conseguem com sorte inclusive existe o sorteio do próprio express entry mas assim na grande maioria das pessoas elas não vão conseguir dessa forma entende mas o que eu quero dizer é se você entender direitinho como que funciona esses processos como que é o seu perfil o que que você precisa fazer para se encaixar dentro do dos perfis de migração as coisas vão começar a ficar mais fáceis para você foi assim para mim tá sendo assim para mim eu estou me adequando ainda para poder encaixar dentro dos perfis certo e para mim essa é a fórmula mágica eu posso dizer é você estudar você identificar o seu perfil você é vamos falar assim depois que você consegue fazer isso você vai ver que as coisas começam se ajustar direitinho para você então desconfie se alguma pessoa te oferecer um método mágico aí é para você vir morar aqui no Canadá porque não existe existe sim muito trabalho muita dedicação todo mundo que vem para cá tem o seu nível de dedicação é um processo que não é muito fácil não posso dizer que é fácil beleza mas se você quiser se você for o seu sonho de vida você vai conseguir sim não isso não tem dúvida você não pode duvidar de você beleza e e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram já sabe deixa seu like se vocês são novos aqui no canal e ainda não são inscritos se inscrevam ativem o sininho para não perder os próximos vídeos fiquem com deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti